Doutor Mix Eventos Faz pra mim ser contura Faz sentido teu nome Teu nome Não tenhas medo porque estamos aqui alone Ai 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 Tu tais a me fazer sentir o fall right Segui a tua bala por isso te morri Essa é tua beleza ai ai demais Doida giro mesmo e você não E daqui o que eu faço pra te vir mais Vem lá através Desça o teu atal Quero ser o teu amigo Vou te dar carinho Doutor é tão doce como o mel Será que você é carrinho do céu? Pelo que combina com esse anel Tu mereces um cara como eu Me dá só o teu facebook Me dá só o teu whatsapp Me dá só o teu instagram Pra ver se eu vou te puxar 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 E tanta beleza que tu tens Me perdi nas tuas ondas corporais Vendo as tuas curvas Vem calando o like Até perdi todos os meus sentidos Como um semáforo descomandado Olhei se eu penso em golpe de estado Uau 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 Olhei se eu penso em golpe de estado Com este corpo todo transformado Não resisto a tua temperatura Noventa graus bombardei os pulmões Estou perdendo a respiração Cuidado com esta tua fusão Ainda me transforma em um dragão Me dá só teu Facebook Me dá só teu WhatsApp Me dá só teu Instagram Pra ver se eu vou te puxar 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 Me dá pra ver se eu vou te puxar Me dá pra ver se eu vou te puxar Me dá só teu Instagram Nem que for pra te seguir Mas eu quero estar aí Ainda que for um gosto Opa, deixa um comentário 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 Opa, deixa um comentário